Oi gente, no vídeo de hoje eu vim fazer uma resenha em vídeo Eu normalmente faço essas resenhas lá no meu Instagram Se vocês não me seguem, eu vou deixar o link aqui embaixo Mas eu comprei essa base que tava todo mundo falando E eu já escutei muito, muito, muito bem dela Então eu resolvi fazer em vídeo, eu testando ela Eu nunca tinha usado, eu comprei ontem essa base E eu acho que a primeira impressão deixa bem na cara da pessoa Então eu mostro que realmente eu nunca tinha usado Eu abrindo ela e eu aplicando ela Então vocês vão ver a minha cara o quanto eu fiquei espantada Eu sei que tem muitos vídeos desse aqui no YouTube Mas eu quis contar pra vocês a minha opinião e o que eu achei dessa base No vídeo que eu fiz de produtos baratinhos Umas meninas falaram sobre essa base da Vult Que é a nova base deles, a base líquida efeito mate Eu já tava muito curiosa pra testar essa base Eu não tinha comprado ainda porque nos lugares que eu fui tava um pouco cara E eu sabia que o preço dela é em torno de uns R$20 Eu comprei essa base ontem lá na Ikezaki, na Liberdade E eu paguei nela R$23,90 Então eu achei um preço ok E só pra ter uma ideia, ela é desse tamanho aqui Eu achei ela bem pequenininha Mas ela tem 26ml E só pra ter uma ideia, pra comparar com base Essa aqui que eu sempre uso da Covergirl tem 30ml Elas não tem muita diferença, só 4ml E eu comprei na cor Beige 3 Eu espero que seja a minha cor Eu testei lá Só tinha Beige 1 e Beige 3 Então a Beige 1 ficou muito clara Eu não testei ainda, então vou testar agora Eu já hidratei minha pele, então eu vou passar o Baby Skin O Prime da Maybelline Então eu vou passar ela agora, vou colocar ela nessa placa aqui Vou aditar um pouco Ai meu Deus, espero que seja a minha cor Coloquei ela aqui Eu vou passar a base com a Beauty Blender Mas quem não tiver, pode usar esse pincel de topo reto Qualquer um Ou Dual Fiber Ou até mesmo com a mão E aí Música Então, o que eu achei dela? Ela já secou, ela não tá com aquela aparência de base, ela é bem fininha parece. Tipo, eu tenho uma agonia com base, eu não gosto de usar só a base, tanto que tem até vídeo que eu mostro que eu misturo base com BB Cream, com hidratante, porque eu sinto a sensação de base no rosto e eu não gosto. Essa aqui eu não tô sentindo nada, sério. Não tô sentindo nada, ela já tá bem sequinha. Eu não passei muito porque eu não gosto de aparência muito pesada, mas ela cobriu bastante e até cobriu as veias que eu tenho aqui que são poucas bases que cobrem, sério. Eu não sei o que acontece com essas veias. Elas, tipo, não saem por nada no mundo, eu acho isso muito estranho. Só quem tem veia no rosto sabe que, tipo, elas não saem. Mas ela cobriu bastante. A minha olheira também. Nossa, eu... Gente, R$23,00. Sério, eu gostei muito dela mesmo. Tipo, é isso tudo mesmo. Eu quero ver ela... Nossa, ela tá muito seca. Eu não pensei que ela ia ser tão boa, que ia ter tanto esse aspecto de, tipo, pele sem nada. Mas mesmo assim cobriu, então, nossa, eu adorei. A minha cor é a Beige 3 e eu achei que ficou super boa. E eu já vi essa base custando R$27,00, R$30,00, R$32,00, R$25,00. Então, varia bem de lugar. Quando eu tava colocando o corretivo, eu lembrei que eu esqueci de filmar bem perto pra vocês verem como ela fica na pele. Eu coloquei só o corretivo aqui nas olheiras, aqui fazendo o triângulo, no centro do nariz e bem pouquinho, tipo, em volta da sobrancelha e só. Eu vou aproximar agora. Aqui é onde eu tenho as veias e eu tenho umas aqui e sumiu bastante. Eu tenho essas duas aqui agora, do outro lado. Deixa eu mostrar na testa. Pra vocês verem a consistência dela, eu vou colocar um pouco aqui no dorso da mão. Então, resumindo, eu amei essa base. Tipo, de verdade, R$23,00 pra uma base dessa. Sério, demais. Eu não sinto ela no meu rosto ainda. Parece que eu não tenho nada. Parece que eu estou de cara lavada. E eu adoro isso em base. E tu comprar uma base que sente isso e cobre por R$23,00? Meu Deus, né? Eu não sei quanto tempo ela dura, mas eu vou deixar aqui quanto tempo ela fica intacta na pele. Quem tem pele mista, oleosa, vai amar. Tipo, ela é bem sequinha, mas eu não achei que ela tirou o vício da pele. Quando eu tava colocando, eu não sei se deu pra perceber no vídeo, Mas quando eu mexi, assim, aqui, bem onde é o iluminador, ficava, assim, brilhando. Agora eu tô com o iluminador, então não vai dar pra notar. Mas acredita em mim, ela fica com esse vício. Ainda mais por ser base mate, ela tira todo esse brilho da pele, mas não tirou o brilho bonito. Tipo, o brilho aqui ninguém quer. Mas aqui, Deus. E eu não achei ela extremamente seca. Eu achei que ela seca rápido, mas num tempo bom. Deu pra espalhar bem toda a pele. Não é que nem a Mary Kay, se eu coloco aqui e vou pra cá, aqui já secou. E outra coisa, quem tem pele seca, eu acho que dá muito bem pra misturar com hidratante, Ou com fix plus, água termal. Mistura ela, assim, na placa e aplica. Ela vai ficar um pouco mais leve, mas é só aplicar mais camadas que fica tudo certo. Ah, eu vi que no último vídeo vocês perguntaram bastante sobre o meu batom. E eu tô, tipo, viciada em usar os da T-Blogs, da Bruna Tavares. Tipo, eu só uso Hermione, Nala e esse Bela. O que eu tô usando hoje é o Bela e no último vídeo também. Então, é o Bela. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clica no gostei se vocês gostaram desse tipo de resenha, assim, em vídeo. Que eu vou fazer mais. Se alguém já usou, gosta ou não gosta dessa base, deixa aqui nos comentários. Ou se tem algum outro produto, assim, tão bom quanto essa base que eu quero testar. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Que a gente tá quase chegando a mil inscritos e eu tô muito... Como assim, meu Deus? Muito obrigada, de verdade. Então não se esqueçam de se inscrever aqui pra receber todos os vídeos no YouTube de vocês. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.